É a última gala, no meu ver, como, muito bem. O facto de ter estado em risco pela primeira vez, deixou-me um bocadinho nervoso. Estava a pensar por mim, é desta que o sonho vai acabar? Primeiro para quem eu tenho 700 caras é para o Nelson. O Nelson. Para o Nelson. Felizmente, fui salvo. Quando nós achamos que está tudo bem, aparecem os duelos. O meu primeiro duel foi contra a Anzinha. Não acredito. Estavam os ali todos empatados e foi mesmo por décimo. Passa o Nelson. Foi bonito, foi um momento bonito. O meu duelo contra o Gonçalo. Correu muito bem, não estava à espera sequer de ter. 90%! Parabéns! Eu acho que este duelo vai ser o mais difícil de todos. Estou com medo que venha um concorrente muito forte. São todos muito fortes, mas pronto. Como é que é, Nelson? Está-se bem? Com o nome? Mesmo que o Nelson desafine, vai ser complicado. Boa sorte. Também. O Transformers, Rising Star. Está muito quietinho, muito paradigas e tal. Chega lá e... Transformação. E depois o melhor que ele canta. Fica top. Vou fazer. Vou dar a minha melhor. Vamos lá ver se chega. Nelson, tu dizes que o duelo desta noite vai ser... O duelo desta noite vai ser o mais difícil de todos? Eu acho que sim. Primeiro que já estamos numa fase em que somos todos bons. E depois estamos a falar do Martim. Do verdadeiro Transformer do Rising Star. Sim, eu acho que é do Alcunha já. Transformer. Acho que sim. Nelson, tu semana passada pela primeira vez no Rising Star estiveste em risco. Preparaste-te melhor esta semana? O que é que mudou? Eu acho que preparei-me igual. Eu trabalhei a música em casa, nos ensaios. O que é que isso significa, trabalhar a música? Ouvir muitas vezes, decorar a letra, treinar? Ouvir a música às vezes suficientes. Muitas não, se não cansamos da música, chegamos aqui e já nem queremos cantar. Não, mas ouvi. Ouvir a música para decorar, para saber os tempos, para ver essas coisas todas. Acho que toda a gente faz. O que é que tu achas dos duelos? Os duelos é uma coisa muito fora. É fora. Tu dizeste uma coisa muito gira. O Nelson disse assim, quando nós achamos que está tudo bem, que já estamos bem, recebemos ali aquela coisa do gerados, aquele apoio, aquele público e tudo, é quando aparecem os duelos. É verdade. É aí que volta tudo, outra vez lá está a casé de nervos e de um bocadinho de receio, como diziam os Romeros. Pois, estamos aqui todos contentes, só temos de subir um ecrã. Na semana seguinte, pomba, vamos contra um amigo. É isso. Atenção que o check-in para o Nelson de Sousa está a decorrer, não tarda nada, ele começa mesmo a cantar e aí já não pode fazer o seu check-in. Martim, Sala das Estrelas. Até já. Vamos lá. Até já. Boa sorte, Nelson. Obrigado. O Nelson... O Nelson vai cantar em português, claro. E o artista escolhido é Pedra Brunhosa. O tema é... Eu não sei quem te perdeu. Olha, também não. Vamos embora, Nelson? Vamos lá, vamos lá. E vamos a isso. O check-in está encerrado, ele vai cantar Eu Não Sei Quem Te Perdeu. A música é do Pedra Brunhosa, mas a voz é do nosso Nelson Sousa. Boa sorte. Obrigado. Obrigado. Quando veio, mostrou-me as mãos vazias As mãos como os meus dias Tão leves e banais E pediu-me que lhe levasse o meu Eu disse-lhe um segredo Não partas nunca mais E dançou Rodou no chão um olhar Num beijo apertado De barco contra o caos E uma asa voar A cada beijo teu Esta noite sou Dono do céu E eu não sei quem te perdeu Abraçou Como se abraça o tempo A vida num momento Em gestos nunca iguais E parou Cantou contra o meu peito Num beijo infante E partiu E partiu Sem me dizer o nome Levando-me o perfume De tantas noites mais E uma asa voar A cada beijo teu Esta noite sou Dono do céu E eu não sei quem te perdeu E eu não sei quem te perdeu E eu não sei quem te perdeu Obrigado Obrigado